Levado Ele foi Desesperado, ali aconteceu A atitude daqueles homens O coração do Mestre moveu Perdoados estão os teus pecados Ao paralítico falou Muitos que ali estavam diziam Jesus blasfemou Mas pra mostrar que o Filho do homem Pode os pecados perdoar Disse ao moço, levanta e anda Curado você está Receba a cura e a libertação Receba o milagre, receba o perdão Jesus tem poder pra tua vida restaurar Use a tua fé, Ele pode te salvar Troque suas vestes em seu coração Insista, não pare em frente à multidão Tome aquele que pode salvar Jesus tem virtude para te curar Perdoados estão os teus pecados Ao paralítico falou Muitos que ali estavam diziam Jesus blasfemou Mas pra mostrar que o Filho do homem Pode os pecados perdoar Disse ao moço, levanta e anda Curado você está Receba a cura e a libertação Receba o milagre, receba o perdão Jesus tem poder pra tua vida restaurar Jesus tem poder pra tua vida restaurar Use a tua fé, Ele pode te salvar Foque suas vestes em seu coração Insista, não pare em frente à multidão Ame aquele que pode salvar Jesus tem virtude para te curar Filho de Davi, o cego clamou O mestre ouviu, sua visão restaurou Houve uma mulher que tocou em Jesus E no mesmo instante curada ficou O que se arrepende, recebe o perdão Assim foi com os aqueu que recebeu a salvação Jesus é o mesmo e não mudará Então Ele tem para aqueles que a Ele clamar Receba a cura e a libertação Receba o milagre, receba o perdão Jesus tem poder pra tua vida restaurar Use a tua fé, Ele pode te salvar Toque suas vestes em seu coração Insista, não pare em frente à multidão Ame aquele que pode salvar Jesus tem virtude para te curar Insista, não pare em frente à multidão Ame aquele que pode salvar Jesus tem virtude para te curar Para te curar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh